Pode baixar a luz, baixa a luz, apaga a luz, isso Já começa, começa a se preparar pra baixar, todo mundo vai abaixando Vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, todo mundo vai no chão A gente vai pular com cuidado, com cuidado, certo? Vai, vai, vai Vai, vai Quem é que tá? Quem é que tá com o amigo? Quem é que veio com o amigo hoje? Quem é que veio com o amigo? Então abraça o amigo, agora é de abraçar o amigo Eu canto essa parada, porque não tem ninguém inimigo? Vamos dar o troço todo, vamos agarrar os nossos amigos então E aí Autenticamente falando Essa coreografia é isso que vocês sabem Mãozinha em cima, certo? Abriu em cima Na hora de cima Beat, dance, hey Quero ouvir? Beat, dance, hey Ensaiou, certo? Agora é valendo Beat, dance Beat, dance Beat, dance Beat, dance Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Pode ser mais alto Hoje vai ter ousadia Até o chão, né? Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Com o tênis Hoje vai ter ousadia Até o chão de novo As meninas, vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom